Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje trago-vos uma receita de semisferas de chocolate, manga e glaciado espelho. Nesta caçarola vou colocar a polpa de manga, juntamente com o açúcar e vamos levar ao lume até ferver. Juntamos agora as folhas de gelatina demolhadas e escorridas e mexemos bem até estar totalmente dissolvido. Vamos agora encher estas semisferas pequenas e levar ao congelador para solidificar. Vou colocar aqui em banho-maria. Já sabem que banho-maria, o fundo da taça não toca na água. Vamos então colocar o chocolate partido em braços e a manteiga e vamos deixar derreter. Vamos agora bater as claras em ponto neve, à medida que vamos adicionando o açúcar. Vamos agora bater as claras em ponto neve, à medida que vamos adicionando o açúcar. Vamos agora envolver as gemas nas claras. Vamos agora envolver as gemas nas claras. Incorporamos agora o preparado de chocolate e misturamos bem. Vou agora verter a massa neste tapete de silicone. Se não tiverem, colocam uma folha de papel vegetal sobre um tabuleiro de forno. e dá igual. O importante aqui é espalhar bem a massa para ficar uma camada bem fina. Vamos agora levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, cerca de 8 minutos. Para o salaião de chocolate, vou começar por bater as gemas com o açúcar em pó. Vou agora juntar 50 mil litros de matas. Vamos agora levar ao lume em banho-maria, mexendo sempre o lume. Tem que estar no mínimo. O nosso preparado já tem uma textura idêntica à de uma maionese. Vamos agora continuar a bater fora do lume, até que esteja totalmente frio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos agora bater as natas em picos suaves. Vamos lá. 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 Adicionamos agora cerca de 1 quarto das nossas natas batidas ao chocolate derretido. Adicionamos agora um pouco do preparado das gemas. Vamos agora verter o preparado do chocolate nas restantes gemas. Vamos agora envolver o preparado do chocolate nas restantes natas. Vamos transferir agora este preparado para um saco de pastoleio. Vamos começar por encher cada semisfera até meio com salmão de chocolate. Vamos agora colocar uma semisfera pequena de gelatina de manga. Vamos agora cobrir com mais salmão de chocolate. Deixando uma margenzinha em cima para depois colocar o hibisco de bolo. Vamos agora levar ao congelador por um mínimo de 5 horas. 5 ou 6 horas. Se quiserem podem deixar durante a noite. Tem que ficar mesmo bem congelado. Começamos por colocar aqui nesta caçarola as natas, o açúcar e a água. E vamos levar ao lume a levantar fervura. Vamos agora adicionar o cacau em pó. E vamos deixar ferver até atingir 103 graus. Transferimos o preparado agora para esta taça e vamos deixar arrefecer até aos 60 graus, antes de incorporar a gelatina. Vamos agora adicionar as folhas de gelatina demolhadas e escorridas. E vamos incorporá-las completamente. Vamos agora deixar aqui a nossa cobertura arrefecer até cerca de 30 graus para depois a aplicarmos. Vamos lá. Vamos lá. Como podem ver, as sinisferas estão finalizadas, decorei-as apenas com estes aros de chocolate branco temperado. Espero que tenham gostado Não se esqueçam de subscrever o canal E bom apetite!